Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é Renato Jogando Iniciando um mega vídeo da Ubisoft, como vocês já estão vendo né Esse vídeo vai dar o que falar, que é o Far Cry 5 Nosso novo jogo de mundo aberto Eita, pelo que eu vi hoje, já vi que a gente vai ter várias emoções, fortes emoções nesse jogo Iniciando o perfil, porque não é tanto que os jogos viessem tudo pra cá dublado, ia ser tão bom Personagem, sempre os masculinos, só uso o feminino quando é no Fortnite que é melhor Não sei se dá pra montar a aparência, né, mágico Não deixaremos que sua avareza e sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem, mágico O Goose Ele botou ali, olha lá Tarefas paralelas, só uma ótima forma de ganhar dinheiro, ah, isso aí vai ser bom pra gente Tô olhando aqui só os bizuzinhos do jogo, pra gente já não, se gostar do mapa é Far Cry 5, você pode seguir Pra não ficar vendido né, não saber o que tá fazendo Vou colocar isso, vou colocar as peças difíceis para bater o recorde, então Montana As terras dos grandes céus O estado tesouro Seus nomes são muitos Pra mim É só lá Vivi aqui minha vida toda E sua beleza ainda me surpreende Talvez tenha sido isso que nos cegou a crescente feiura das pessoas Você não entende, ninguém levava esses grupos a sério Eles eram diferentes Religiosos Militantes Era uma seita desgraçada O colapso é iminente, meus filhos Eles começaram comprando todas as fazendas da região Depois a estação de rádio Não demorou pra comprarem até a porra da polícia Seu próprio estado religioso soberano Construindo aqui Bem na nossa cara Ninguém vem ajudar a gente O governo não pode fazer nada Estamos sozinhos Eles decidem que salvemos as almas perdidas Que elas queiram ser salvas ou não As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem Estão todos com medo, cara E alguns tentarão nos ferir Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos E alguns irão nos trair Que isso, olhar do mal, mano Coisa de credo Quem? O líder deles Joseph Seed Eles os chamam De pai E aqueles no mundo exterior estão cegos Eles não creem Eles não têm fé Por favor, não, não Mas eu os farei enxergar Caraca Que doideiro Gente, então já sabe que esse jogo é pra mod 18 É preciso nem dizer, né A gente vai lutar contra uma seita maluca aí Cara, olha que eu Eu vou conferir pra vocês Esse jogo vai ser tipo Ghost Recon Wildlands Só que em primeira pessoa Caraca Oficialmente na terra dos Edenettes O cara tem dinheiro pra fazer uma história do tamanho da liberdade Gente, dá meia volta Devo ignorar o mandado federal, xerife? Não, senhora Eu quero que você entenda a realidade da situação Joseph Seed Não dá pra mexer com esse homem Uh, sim, mano Sabe que nós corrigentes e as coisas nem sempre acabaram bem Só que Às vezes é melhor deixar as coisas como estão É, bem Temos leis por um motivo, xerife E o Joseph Seed vai aprender É, o xerife sabe como é que é a cidade lá, né Ligue para a central Entendido Whitehorse para a central, câmbio Pode voar Próximos ao complexo, Ness Câmbio Copiado, xerife Pretende seguir com plano ainda Câmbio Sim, infelizmente tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo Câmbio Certo Ele tem sorte de não estar aí Se vocês se meterem em orgulhos, me avisem Câmbio Certo, câmbio Desligo Teria sido melhor trazer a Ness com a gente em vez do novato Os Edenettes não mexeriam com ela Brad Por que os chamam de Edenettes? Certo do portão do Eden Eden Edenettes É como os chamam Começaram inocentes Estão procurando briga Tá com medo, xerife Chegamos O complexo é logo abaixo Isso é uma má ideia Última chance, delegado Estão procurando briga Estamos entrando Pode pousar Brad, se entendido Hum Central Ainda já ir? Sim, preguiça, xerife Se não tiver notícias nossas em 15 minutos Mande alguém e ligue para a Guarda Nacional Câmbio Sim, senhor xerife Vou rezar por vocês Escutem Três regras Fiquem próximos Mantenham as armas dos contras E deixem que eu falo Entenderam? Certo Recruta Tudo bem, pessoal? Ah, legal Agora eu sou o novato, né? Entendi Equipe Sanava arma em qualquer loja do mundo Rapaz, não ameaça Tá tudo certo, Hudson Não tem problema nenhum Jesus Cristo Vocês estão com os distintivos Então eles não respeitam muito os distintivos por aqui Vão respeitar uma 9 milímetros Nem todos os problemas podem ser resolvidos a mal Olha, cara amarrada pra mim Os cachorros chiste, hein? Vão vontade de morder Não vejo, hein? Calma, delegado Vamos fazer isso do meu jeito Em silêncio Com calma Certo? Certo Hudson na porta Tomem cuidado Não deixem ninguém entrar Recruta Comigo E você? Apenas Tente não fazer nada idiota Relaxe, xerife Você está prestes a virar notícia Não sei se isso é boa coisa Algo está chegando Consegue a sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo E haverá um acerto de mudas Foi por isso que iniciamos Uma descritura na parede Porque sabemos o que acontecerá em seguida Eles virão Tentarão tomar de nós Tomar nossas armas Nossa liberdade Nossa fé Mas não vamos permitir Não deixaremos que sua avareza Que sua imoralidade Que sua depravação Nos machuquem mais Xerife Não haverá mais sofrimento Não, foda-se Joseph Seed Eu tenho um mandado Para sua prisão Por suspeita De sequestro qualificado Agora dê um passo à frente E levante as mãos Aqui estão Os gafanhotos do nosso jardim Vem que vieram atrás de mim Eles vieram me levar Para longe de vocês Vieram destruir Tudo o que construímos Espera aí Não toque nessa arma Aguardem Abaixem as armas Abaixem as armas Abaixem as armas Não tenham a calma Sabíamos que esse momento chegaria Nos preparamos para isso Vão Vão Deus não permitirá Que me levem Eu vi Quando o cordeiro Abriu o primeiro selo E eu ouvi Um dos quatro animais Que dizia Com voz de trovão Venha E veja Para frente E eu olhei E diante de mim Estava um cavalo branco E o inferno Seguia com ele Recruta Algeme o filho da puta Deus não irá permitir Que me leve Recruta Algeme ele Às vezes A melhor coisa a se fazer É ir embora Eita Não vai dar certo Isso aí Vamos nessa Empurre para andar Com ele Vamos dar fora daqui Delegado frente Pela direita Certo Não saia da porta Recruta Eu sou um delegado federal Estou mandando Se afastarem É Que situação Bem chata É É É É É É É É Caraca, olha só! Esse cara tem uma influência doentia Que isso Olha a cara, que maluco Eu avisei, Deus não deixaria que me levassem Por favor, preciso saber o que está acontecendo Mas escuta Está tudo certo aqui Não precisa chamar ninguém Caraca, até ela está envolvido Ninguém vem aqui te salvar Deus o manteve sobre a sombra de suas asas Tudo está indo de acordo com o plano de Deus Que doideira O primeiro selo foi rompido O colapso começou Vamos pegar o que precisamos E vamos preservar E mataremos quem ficar no nosso E eles Os heraldos da missão verão a verdade Caraca, estou tentando puxar e pegar nela Caraca, estou tentando puxar e pegar nela Solta, espelta Solta, espelta Nada vai correr Impressionou o R3 para correr Furtivo A barra de execução Se preenche conforme o inimigo avistam você Se ela estiver cheia e piscar Você foi detectado Quando estiver perto suficiente do inimigo Sem ser detectado Pede a R3 para realizar no local de silencioso O N3 chuta O N3 chuta Bola agacha Peguei Como é que bate? R2 R1 Beleza O país inteiro foi abandonado, mas vamos ajeitá-lo antes que seja tarde demais Encontrei ele, encontrei o mestre, maravilhosa, eles embossaram ele, ele tá morto Temos que encontrar esses pecadores, vai até a cerraria, eu estarei esperando Preciso de ajuda aqui, os pecadores podem estar em qualquer lugar, tá me ouvindo? Temos um problema lá na cerraria Me proteja pai, me proteja do colapso Saqueamos Bom, troca de arma L2 para mirar Pronto, com bastante ferro é melhor Quanto mais furtivo a gente puder ser, melhor Olha só Fique-se em marcha, pega-me aqui Tá, beleza Ah, tá, isso aqui é quando eu... Ah, por baixo Dá pra subir por aqui também Tá, é só apertar o... Ah, tá, retomar, recarregar, opções, modo fotografia, né? Do posto avançado Do posto avançado, missão particular, menu de tutoriais Se eu apertar o select, acontece o quê? Ah, aqui que eu vejo sem saída Aqui são as missões, missões paralelas, posto... Posto avançado de seita, estoque de preparador Só tem isso Tá, mover corpo Recarregar, quadrado Acho que imaginei Definir ponto de rota Eu tô ouvindo a voz dele, mas não sei onde eles estão, cara Triângulo pra trocar e vambar E aqui, eu vejo alguma coisa É, aqui no mapa não diz não, né? Não tem nem mapa, né? Ah, aqui, ó Se eu segurar o L1... R1? Não, L1, aliás Eu pego a minha lista de armas, ó Legal Se eu segurar o R1, nada O R2 mira Tem um ali, hein? Tem um ali Viu ali? Olha lá Beleza Legal Legal que eu já tenho ele, então Em mira Perfeito Tem uma coisa brilhando ali O que que tem ali? Alô, alguém me escuta Alô, é o Buck Alô É o rádio Tá, então foi o seguinte Eu vou lá Atrás daquele de lá Já sei onde eu tenho que ir O que que tem aqui, ó O que que tem aqui? Eu vou te achar muito inteligente Rápido Um deles está dentro do trailer do Wright A gente pega eles O pai vai nos guiar Tem mil possibilidades Rola rápido ou devagar, como quiser Você não vai se safar depois de ter feito o que fez Pronto Tem um carro lá na frente O outro está voltando O outro está voltando Está voltando Beleza, eu pego esse daqui e sigo a missão Só até a gente te pegar É, pô Encontre-se com um delegado Na casa maior Sei que você me escuta O que? O que essa trouxa? Mais alguém? Ah, dá pra arrastar, pô Ah, dá pra arrastar, pô Não, por quê? Tá à minha cama Ok Pô Entra? Não Entra? Não 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 Beleza, o que que tem aqui ó? Tem aqueles dois lá Eu tenho que pegar o corpo Se eu deixar o corpo aqui, ver como é que funciona Deixa o corpo aqui Aqui ó, no cantinho do amor Isso, fica aí Olha lá, os outros dois, três marcados estão longe Não tem nada não, então Pulei Pra cima Já sei o que que é O que que é pra baixo? Ah, é a pedra pra distrair Beleza Tranquilo, então vamos embora Ai, eu confundo, mano É como o Fortnite Pega o Me Corri, corri Escondi Escondi Alguém ali? Não 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 E É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpa, achei que tinham pego você. Vamos, vamos. Anda, chegue a sala. A cara tá apavorada? Caramba. Não fazia ideia. Merda. Vamos botar essa família embora. Agora, todos eles, lunáticos da porra. Vamos sair dessa, regruda. Mas primeiro, temos que nos salvar. Aqui. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tem um caminho lá fora. Vamos pegar ele e seguir para o nordeste. A gente só deve levar umas horas até Missoula. Depois, a gente volta pra cá com a própria guarda nacional. E acaba com a raça desses... Tá bom. Beleza, agora deve funcionar. Agora sim. Vamos lá. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Tira eles de cima de mim! Ahn. Fala! Vamos, seu merdinha da porra! Me ajuda! Tomei meu! Eu só queria ter salvo! Eita O que está fazendo? A gente tem que passar nessa porra Regrota aí, eu vou te deixar aqui, porra Entra logo nessa porra Caraca, apertei errado o botão Foi mal Foi mal, foi mal, também acostumaram com os botões, era o quadrado Caraca, apertei errado o botão A frente, atenção Vamos, recruta Segura Está bem? Bom trabalho naquela hora, teria morrido se não fosse você Temos que voltar, mas temos que ser espertos, não sabemos em quem podemos confiar Maldita Nancy Essa não Não, eles bloquearam as estradas Segura Segura Vamos ter que sair da estrada principal Recruta Estende na rede da traseira do cara Usa ela Rápido Acaba com eles Isso aí Isso aí Manda um pouco neles Recruta Caraca Caraca, é mentira, teve que eu É sacanagem É sacanagem Boa Com licença Então Ah, agora foi seguir. Ah, tá. O Genalith é... Caraca! Ah, o Genalith já corre aí. Caraca! Que doideira! E que Jukui, esse já começou um insano desse jeito. Ah, o Genalith já corre aí. Caraca! Que doideira! Que doideira! Vem aqui! Não! Me larga! Sou o delegado federal dos Estados Unidos! Meus filhos, devemos agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. O dia que eu profetizei chegou a que eu profetizei. Caraca, eu não viro com tudo no mundo, metade. As autoridades que tentaram tirar-me de vocês estão agora nos afetuosos braços da família, exceto o... Caraca... O que é só uma demora nessa entrada? É uma vela bonita. E o final é o final de uma vez que eu to amarrado. Mais um capangue dele! Juntos nós faremos... Sabe o que significa essa merda? Significa que as estradas foram fechadas. E os telefones foram cortados! Que não há sinal entrando ou saindo desse vale. Mas principalmente que estamos fudidos. Um maldito colapso. Todos pensam que o mundo vai acabar agora. Estão esperando há anos. Esperando alguém chegar para realizar a maldita profecia deles. E dar início à maldita Guerra Sada. Sem dúvida você deu início. O mais sensato a se fazer... Seria entregar você. Porra! Porra! Mas... Vai ver que isso ai dá resistência. Tira esse uniforme. Vamos queimar. Tenho umas roupas limpas ali. Depois de se trocar... Venha me ver. Vamos tentar... Vamos tentar... Desfoder essa situação. Hum... Hum... Dá para melhorar isso ai? Beleza. Mude de roupa. Faça algumas escolhas antes de irmos personalizar. Quem é o tipo de personagem vai ser o nosso. Hum... 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 Asiático... Ou esse ou esse. Hum... 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 É esse mesmo, mais claro Não Vamos confirmar Parte inferior Parte anterior Só tem os no interior, né? Olha só um americano Pessoal na cabeça Mais malas Tá pronto Então é isso, gente Eu vou fechar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente continua Aqui ó Ou não Ainda não Audio e vídeo Volume principal Ligado Português do Brasil Ligado O bate-papo de voz Volume do bate-papo de voz Capitação Define o volume mínimo aí Que será capturado o microfone Brilho Brilho Calabore Alguns elementos de Wii Pra melhorar a sensação de... Gostei Melhor assim pra mim Haha Lavandra, né? Pra salvar Pra salvar Nossa... Salvou, né? Então vou fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua Não deixe de clicar no sininho Compartilhar o vídeo Dar aquele like E fui! Tchau